Não sei se você concorda comigo, que uma coisa que eu sempre comento aqui, eu fico puto, cara, puto, de ver, é os caras patrulhando, calorzão, vidro fechado, ar-condicionado ligado, cara. Porra, mano, isso daí pra mim não consegue entrar na minha cabeça, que isso é um patrulhamento, cara. Então, eu até comento com a minha mulher, Camila Mestre, um abraço, te amo demais, Deus abençoe. Sargento Camila Mestre do Exército Brasileiro, Ceterna. Ah, é? Pô, aí sim. E ela, aí eu comento com ela, às vezes a gente passa por uma viatura, eu falo assim, ah, meu, na nossa época não tinha isso aí não, cara. Não tinha, caralho, não tinha. Você tomava a chuva de um lado só, ficava mulher de um lado só. Não, eu falo... Se não tinha onde se abrigar, né? É. É, porque é pronto emprego, se o cara tá no farol roubando ali, tá com o vidro fechado, até você abrir o vidro. Porra, mano. E eu lembro que tinha uma ordem até, quando começou a vir as viaturas, depois da veraneio, começou a vir as viaturas novas aí, que tinha ar-condicionado, muitas vezes a gente nem usava aquilo ali. Não usava, caralho. E o pessoal inventava um monte de história, ó, se ligar o ar-condicionado lá, na central, lá no copão, a gente consegue saber, tá com o ar-condicionado, com o vidro aberto. A gente passava um calor desgraçado com o ar-condicionado, mas não fechava o vidro. Não fechava. Eu canso de falar pro pessoal, o pessoal da DM, assim, às vezes que não tinha como ver lá fora se tava chovendo, ele sabia que tava chovendo, quando entrava alguém que tava na rua, era o lado do motorista, o lado esquerdo molhado, e o encarregado, o lado direito molhado. Era assim, cara. Era realmente também uma outra, não estou aqui questionando ou debatendo a atuação de novos policiais, não é isso? Eu costumo dizer que se faz rota, não precisa estar na rota pra se fazer rota. Você fazia rota. Exatamente, irmão. É postura, foi um longo dos anos da ROCAM aí, trabalhou, tem suas trincadas aí. Trabalhei no Tático, trabalhei na ROCAM, trabalhei no 0-1 muito tempo, 0-1 a escola, irmão. Dois de ouro, né? Porra, dois de ouro. Tinha o Tático Leste, Tático Sul. Tático Leste, Tático Sul. Aí tinha aqueles Táticos que era Tático Leopardo. Leopardo, tinha mesmo, tinha o Cobra 20. Cobra 20, era porra, era da hora. Tinha, vários, então a gente fazia a polícia e era legal a gente encontrar os camaradas de outro tático, né? Era sempre uma tiração de sal. Eu me recordo uma vez que a gente prendeu, eu já estava no BTA já, no Batalhão Turbias da Guerra na Rota, a gente prendeu um ladrão na Intingo Sul, travessinha da Municipal. Era da 10º DP. É. Não, ali é, é, 10º DP mesmo. 10º DP. Aí nós aprendemos ali, aí chegou o Tático do Segundo. Lógico, meus amigos, meus parceiros, um abraço, rapaziada do Tático do Segundo, dois de ouro aí, o Baep também, quarto Baep. E aí eu me recordo que o polícia chegou, e aí Barbosinha, nós já com o preso lá, já no guarda-preso, né? Não falo chiqueirinho porque a gente não é porco pra ficar lá, né? É, no guarda-preso. No guarda-preso lá. E o mala lá dentro lá e chegou o Tático pra apoiar e tal. E aí Barbosa, como é que tá? Falei, mano, chegamos aqui, o ladrão tava rolando no chão aqui pra lá e pra cá, os caras ficaram sem entender, olharam pra minha cara os polícia do Tático. Como assim, Barbosa? Falei, aqui na área de vocês, ladrão, deita e rola, mano. Pô! Mas era uma... Era uma zoeira sadia, não desmerecendo. Não, não, não. Era pra tirar um barato mesmo, porque a gente faz isso aí. Era normal. Então era gostoso você pegar uma ocorrência e tirar um barato. Na área, na área do Tático. A gente ia com canela seca, pô. Quantas vezes não teve arma e desarma e pegar aqueles coletes tudo engordurado? Nossa senhora. Eu tinha um 38 lá que eu tinha até medo de disparar aquele diabo, porque o cano era muito fino. Eu falei, meu, vai explodir essa arma. Canela seca, o canela seca. Pica pauzão. Era. Mas aquele, acho que era da Segunda Guerra Mundial, porque tinha tanto ferrugem aquelas vezes, zoava a farda toda, cara. Mas se não matava no tiro, matava no tétano. Matava no tétano. Ô, mas o que você falou é uma coisa interessante. Sabe, isso que você fez, assim, de você falar, ô, ladrão deita, ó. Aquilo era um motivo de incentivar. Incentivar? A gente tirava isso como incentivo. Tipo assim, falar, ô, mano, caralho, a rota veio aqui prender ladrão na nossa área. Não, não pode. Pra gente, a gente ficava inconformado, cara. Porra, isso não pode acontecer. Mas assim, nunca levava pro lado pejorativo, né? Não, não, acho que não. Sempre levava pro lado da compulsão. Era sadio isso aí, porque o cara já saía caçando. É. O cara saía, não, não. Era questão de honra ele caçar, pegar um ladrão, chegar no DP e falar assim, rapaz, pega na sua cara, ó, peguei também. Aí, ó. Entendeu? Então era essa brincadeira sadia. A gente respeita todo mundo, né? Pelo amor de Deus. A gente veio do 01. 01, pra quem não sabe, aí, a Rádio Patrulha é com dois policiais. Então a gente veio do 01. É o clínico geral, né? É o clínico geral e qualquer polícia que estagiou e não serviu no Batalhão Tobias de Guiar, provavelmente ele vai ser convidado pra um tático, pra um barré, porque a gente sabe isso aí por causa da disciplina. Então é uma zoeira sadia, a gente costuma brincar entre nós ali. É isso daí. Ó, Jéssica Galdino, minha amiga, mandou um superchat. Boa noite, Sargento Cássio, Sargento Barbosa.